Música Música Bem galerinha, voltando ao vídeo Estamos aí com ele, o nosso personagem da vez Que é nada mais nada menos do que Hank Pra quem não sabe quem é o Hank Quem é o Hank galerinha que tá caindo aqui de paraquedas no terceiro boss Hank é ele, o nosso querido e amado protagonista do desenho dos anos 80 Caverna do Dragão galera, esse belo desenho aí Caverna do Dragão Que eu acho que a maioria aí já ouviu falar ou já viu esse belo desenho É isso aí galerinha, vamos pro terceiro boss do jogo Terceiro não, quarto boss né Vambora, vamos com ele Hank Vamos lá Utilizando flechas de raio galera aí ó Flechas de raio Eu acho que esse boss vai ser meio complicado hein galera Será? Flechas de raio galerinha Bom Parti Tem que acertar nos ovim galera Acertando só vim dela Ah, me doida Eu acho que vai dar trabalho Acabou 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 o negócio Eita nóis Vai dar trabalho Galera Ih, já tá descendo o bicho aqui Ó Esse aí vai ser treta matar hein galera Eu acho que vai dar ruim Vamos ver o que vai dar Meu, como é que vai ser isso aí galera Matar esse bicho aí Olha isso Como é que eu vou mirar nele Como é que eu vou mirar galera Eu não sei Ih Como é que eu vou fazer pra mirar nesse bicho Que loucura Ah Esse aqui vai ser mais magado Eita, esse vai dar muito desfice galera Esse aqui vai ser chato Tem que ser certeiro Nas bolinhas dele Eu tô errando tudo Minha mana vai acabar O problema tudo é esse É a mana Tudo é a mana Eu não consigo acertar aí no bicho ali ó Vai acabar a mana galera Eu não vou curar Eita, nossa Eita, nossa Como é que eu vou fazer bicho Com você rapaz Como é que eu vou matar esse bicho galera Eu acho que eu vou ter que usar espada hein galera Eu tenho uma espada aqui Felizmente Felizmente Vou ter que apelar pra espada Porque Minha mana vai acabar Eu não vou conseguir matar ele Eu tenho que acertar Nessas bolinhas dele todinha É meus amigos Eu acho que vai ter que usar a espada aqui Não tá dando Não tá dando galerinha Felizmente eu vou apelar pra espada Vou ter que apelar meus amigos Eu tenho que usar a espada aqui Não tá dando Vou matar essa arma doida A application Vou ter que usar a espada aqui Tirou o fia da mãe Ah Spagowski Não sei que o Hank lusa espada Mas O que eu posso fazer galera O que eu posso fazer O bicho tá pegando Isso aqui tá pegando Infelizmente galera Eu tive que matá-lo com a espada É muito difícil matar ele Tem que acertar nos pontos certeiros dele galera Infelizmente eu tive que usar a espada Não deu Pra usar o arco E vamos partir pro próximo galera No próximo eu vou usar o arco Beleza Espada aí eu vou usar em último caso Infelizmente né Eu tô com essa espada aqui Em último caso eu utilizo ela É isso aí galerinha Vamos pro próximo E fui